Saki-sama, Gilda, você pede perguntar pra Emma se ela quer algo do mercado? Eu tô indo lá. Aliás, você quer alguma coisa? Ah, eu vou querer maçã. Você vai querer alguma coisa, Emma? Uhum, eu quero banana. Norma, mas que desgraça de barulho que eu sei o Raio ficou fazendo à noite, eu quero dormir. Phil, quer pirulito ou Todd? Pirulito, eu quero pirulito! Ray, ô querido, é frosfo ou forósfofo? Minha querida, é forósfofo. Ô, Raio, é frosfo? Ah, Emma, eu falo do jeito que eu quiser. Emma, posso te dar uma girafa? Eu quero, eu quero, me dá girafa! Ex-Frisky. Todos, beijem seus maridos e esposas. Ray, e aí, Ray, meu parça, bora fazer grupo de emo? Partiu então, parça. Norman, eu ia pedir pra você deixar o Ray sem beijos e fazer aquilo com você, só que se esse desafio acabar, ele pode vir com tudo, então não. Ah, sim, eu concordo com você, mas do jeito que a criadora é, com certeza ela vai querer fazer esse desafio no canal. Emma, toma essa girafa, mas não conta pra ninguém que eu te dei. Yugo Kawaki. Phil, quer o manto da Katsuki? Eu quero, eu quero, muito obrigado! Mama, eu sou de outra fazenda e vou tirar todas as crianças desse inferno. Pois então, pode tentar. Emma, quem é o seu personagem favorito de Naruto? Minha personagem favorita de Naruto são duas, a Hinata e a Inu. Phil, Emma, você escolhe. Norman, guia o da girafa. Emily, namorada da Kelsey. Isa, tava com saudade de me ver nos comentários? Eu tô meio ocupada durante o dia. Sim, Emily, tô com muita saudade de ver você nos comentários, que mal que você voltou. Norman, ovelhinha. Obrigada, minha genha. Ray, eu tô cuidando bem da sua filha, tá? Acho bom, hein? Stan, como vai o relacionamento com o Ryan? Muita gente tá me perguntando isso, mas vai ótimo. Obrigada por me perguntar. Kelsey, te amo. Ah, eu também te amo, amor. Isa, eu fiz você no gacha. Nossa, sério? Muito obrigada. Mama Isabela. E aí, mama, como vai a vida? Estou ótima, meu amor. Se você estiver com problemas, é só vir pra nossa fazenda, ok?